Começar a mudar-se do restaurante, eu vou mostrar que é comida árabe. Eu vou fazer um cuscuz. Eu vou pesar um tompeiro para nós. Aqui tem um tompeiro chamado Quatre Pis. São quatro tompeiros diferentes que se vendem desse jeito. Eu vou pegar e vou botar 15 gramas. Botar um pouquinho de coral. Anis estrelado. Coenco. Noce de moscada. Curry. Vou botar curcuma. Isso aqui é um picante espanhol. Pimenta da Síria. Pouco, que é forte. Paprika pequena. Eu adoro. Isso aqui eu descobri faz pouco tempo. Chama Guavira. Isso aqui é nosso segredo. Agora eu vou hidratar meu cuscuz. Por que que nunca veio isso na minha cabeça, na cabeça deles, usar vários temperos? Quer saber que era aquilo, 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 acabou. Um pano em cima. Agora numa panela aqui, vou botar azeite, sal. Eu comecei sempre para temperar. Eu vou botar o frango. Eu vou botar aqui para refogar. Vou cortar mais uma cebola. Vou botar com o meu frango. Pode vir. Fica aqui do lado da panela. Vou pegar o meu tempero. Fica responsável disso. Para incrementar o sabor do frango, Jacquin usa legumes diversos. Dentro da cuscuzia. Você vai ter uma semola muito leve. Você vai ver a leveza. Isso é um cuscuz. Isso aqui é misturado de carne de cordeiro com carne de boi. Um pouquinho de azeite, sal, noz de tempero, um pouquinho mais de curcumin, um pouquinho mais de curry. Você tem um pouquinho de farinha? Tem. Vou só botar um pouquinho aqui. Tá. Veio que o Jacquin cozinhando foi o máximo. Parece que eu tava sonhando. Olha como que seu couscous eleva. Olha o cheiro, velho. Olha o cheiro desse cheiro. Ó, esse comida árabe. Vou começar a me emocionar de novo. A cozinha ficou cheirando a cozinha da minha mãe. O que é o cabelo? O cheiro mudou a cozinha, mudou o restaurante, mandou o ânimo de você cozinhar. Só pelo cheiro aquilo já tava gostoso. Qualquer comida boa. Gente, parece tempero da minha mãe. Tá me ouvindo? Parece tempero da minha mãe. Eu sei que é você mesmo. Acordou. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Eu tenho certeza que a minha mãe iria provar esse prato. Certeza, certeza absoluta, porque ela lembra também o prato que minha mãe fazia, que vai ficar com vagi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.